Bate meu chapéu empoderado Na pivela tem um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro, de avestruz Paredão e um arralhocos O piveiro vai ser embaçador Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, cerveja pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro e nunca ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Bati meu chapéu encoberado Da pivela Até no trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro, de avestruz Paredão e um arralhocos O piveiro vai ser embaçador Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, cerveja pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro ou menos a vida A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Eu sou o raparigueiro da roça Menina É só dar de novo Calma, vaqueiro vai E as mulher tá comprando Moiva do Silva O que é Brasil? 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 Obrigado.